A viagem é longa! Viva! Estamos gerenciando nossa viagem. Nossa próxima aventura. Estamos indo para Geri, destino bem turístico aqui do Ceará. Os prognósticos não são muito bons. Dizem que está chovendo em Geri. Eu já conheço Geri. Eu sei que é um lugar que vale a pena com chuva, sem chuva, de qualquer maneira. Vamos ver. O ônibus deve estar chegando em alguns segundos, provavelmente. Chá de ônibus, sete horinhas. E a gente volta com mais notícias em breve. A gente acabou de chegar a nossa parada para o almoço. É um almoço. É um castelo medieval. É um castelo medieval. É um castelo medieval. Nunca existiu castelo assim no Brasil. Nunca. Acabando de chegar no nosso quartinho em Geri, finalmente. vai ser top. A gente está indo agora dar o primeiro passeio na praia. Vamos dar uma olhada e mostrar para a Lari como é que é essa maravilhosa vila de Geri com aquária. E aí aparentemente o paraíso é aqui mesmo. Então o slogan está bem correto. Algo interessante sobre Jereipu Aquário é que como aqui é uma área de preservação ambiental, é uma reserva, aqui não pode passar carro. Então todas as ruas são de areia, só passa carros autorizados e tal. Ótimo pra malhar a terra. Aqui atrás é o Hotel Essenza, que é provavelmente o hotel mais bombado aqui de Jereipu Aquário. A tira de curiosidade, a diária custa R$ 1.300, só que você não pode pegar só uma diária, você tem que pegar duas diárias, então... Essenza patrocina a nós. Patrocina a nós. Aqui que eu achei, um neném lindo. Ele é lindo. Tá bom, obrigado. É isso aí, é outro dia e a gente está fazendo hoje o passeio das lagoas, que vai na Lagoa do Paraíso, que é o principal ponto de Jereipu. A gente vai agora caminhar até a Pedra Furada, eu já antecipo que é uma furada. Depois vamos até onde interessa, que são as lagoas. Depois de uma longa caminhada, chegamos aqui na Pedra Furada. E, surpreendentemente, é uma Pedra Furada. É uma Pedra Furada, gente, venham, venham ver essa Pedra Furada. Gente, bem-vindo ao Paraíso. É isso aqui. Pedinhas na água. O Paraíso é um lugar top. Sério, gente, olha esse lugar, na moral. Bem bonito. Bem paradisíaco. Venham para Jereipu Aquara. É tudo que eu tenho para dizer para vocês. Hashtag vem para Jereipu. A gente não queria falar nada não, mas a gente decidiu. fazer um pit stop aqui no Marrocos. É pertinho do Jereipu Aquara. É que não é Jereipu Aquara. A diferença daqui para o Marrocos é só que não tem os camelos. Que também não são do Marrocos, né? Eles levaram para lá. Nossa última refeição em Jereipu Aquara. A gente veio aqui num restaurante muito típico de Jereipu Aquara. Que é a culinária local de Aki Soba. Logo mais a gente está indo pegar o pau de arara de novo. E o ônibus de novo para voltar para casa. Mas Jereipu foi bom. Jereipu foi bom. Foi bom. Foi dez. Foi dez. Foi dez. Bem, isso conclui nossa trip para Jereipu. Foi bem bacana. Foi bem bacana. Estava com saudade de viajar. Espero que tenham curtido. Espero que continue assistindo. E até a próxima viagem. Né, Lário? Dá a mãozinha. A mãozinha para fechar o vlog. Tchau. 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 Tchau.